Como vocês viram no título, eu vou sobreviver em apenas um único bloco no Minecraft. Eu até aproveitei e coloquei até 3 bloquinhos aqui pra não cair. Eu tinha que pausar o vídeo porque o meu celular bugou o mapa, eu tive que entrar de novo. E agora tá funcionando normal aqui o mapa, agora eu vou jogar esse equilíbrio aqui fora. Jogar esse equilíbrio aqui fora, pronto. Deixa eu colocar o ball aqui no lado. Aqui, ok, eu vou guardar esse spawn aqui. Pronto, e time-lapse. Tchau, tchau. 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 Obrigado.